Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cortei o cabelo, fiz a barba bem aqui mais arrumadinho pra gente vivenciar essa nova fase do Clube Atlético Paranaense. Uma fase que agora a gente vai ser comandado pelo técnico Lúcio Gonzalez. E a pergunta do vídeo, eu acho que é a primeira vez que a gente entra mais na parte tática do jogo. Que é, o Atlético ele tá preparado pro Lúcio Ball? Pra maneira do Lúcio Gonzalez viver o jogo? Pra maneira do Lúcio Gonzalez de pensar a estratégia pra essa reta final de temporada? Porque eu já adianto pra vocês que vai ser uma quebra de divisão de jogo. Vai ser mais uma ruptura em relação à ideia de jogo que o Martim Varini ele vinha praticando à frente do Atlético. Pra alguns era realmente o que tinha que acontecer, pra outros não. Mas no final das contas o grande ponto é, será que o Lúcio, será que as ideias do Lúcio, será que o que o Lúcio ele veio fazer nessa reta final conversa com as características dos jogadores do Atlético? O Atlético ele vai conseguir praticar esse futebol? Tanto o Lúcio quanto o Paulo Autúrri, que também vai ser um personagem muito importante nessa reta final de temporada. E acho que taticamente a gente vai ver um impacto muito grande das ideias que já são famosas, que já são reconhecidas por parte do torcedor do Atlético que o Paulo Autúrri ele pratica desde 2016 à frente do clube. E eu quero começar falando sobre essa questão do Paulo. Eu acho que se tem uma frase que eu acho que vai virar cada vez mais atual e cada vez mais factível dentro da realidade do Atlético, é depois de um jogo contra o Goiás, que foi um jogo que o Atlético ganha no Brasileiro de 2020, e ele fala que o Atlético tem que ter a característica de um time vertical, que é inegociável que o Atlético não tenha a característica de um time vertical. Aí você vai entrar no mundo do Lúcio Gonzalez, você vai entrar na realidade do treinador Lúcio Gonzalez, e você vai lembrar que o time do Ceará do Lúcio Gonzalez, que foi um time que teve um desempenho até bom mediante a resultados ruins, quando ele foi treinador lá em 2022, se eu não me engano, também era um time de transição muito forte. Então o que dá para esperar com um Atlético? Que eu volto a dizer, eu não vejo esse Atlético abrindo mão de saber sofrer. O bloco defensivo mais sólido, ele vai ser realmente uma realidade. E eu acho que a mudança só acontece por causa da defesa do Atlético. Eu acho que se a avaliação do trabalho do Martim Varini excluísse a questão defensiva, a gente naturalmente teria manutenção do Varini, porque acho que foi o grande calcanhar de Aquiles do trabalho dele como um todo. Então não adianta você tirar um técnico, você abrir mão de um técnico que tinha potencial, muito pelo fato de ele não ter conseguido corrigir defensivamente problemas da equipe e continuar com esses problemas. Então o Atlético, eu acredito que vai ter uma postura mais defensiva, o Atlético vai ter uma postura mais reativa, o Atlético vai ter um bloco defensivo mais sólido. Isso me preocupa, porque se você pegar o recorte dos últimos jogos, o jogo que realmente o Atlético tentou ter um bloco defensivo mais sólido, foi o jogo contra o Criciú, o jogo que basicamente todo mundo falou mal da atuação do Atlético, um jogo que basicamente todo mundo criticou a atuação do Atlético. Óbvio que com o Martim Varini a gente já teve uma boa atuação contra o Belgrana, as boas atuações contra o Bragantino, enfim, outros jogos que a gente optou por um jogo reativo, e a gente até conseguiu ganhar o próprio jogo contra o Racing em algum momento, mas o último recorte é para gerar perguntas se a defesa do Atlético está preparada para ver o outro time com 64, 65, 66% de posse de bola, naturalmente criando chances e naturalmente levando perigo na entrada da área do Atlético, se o Atlético está com essa capacidade de resistir. porque é muito difícil quando você está num momento da defesa que o Atlético vive assim, que é qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é a gente recuar em bloco baixo, a melhor estratégia é a gente realmente se fechar, fechar a casinha, ou se defender a partir da bola, ou se defender a partir de percurso de bola e afastar essa bola do nosso gol. É difícil, porque se você for parar para pensar, acho que não tem a resposta correta nesse momento. Eu acho que nesse momento que a gente vive na temporada, não dá para achar que a defesa do Atlético vai ser uma grande defesa. Nesse momento que a gente vive na temporada, não dá para achar que a defesa do Atlético tem solução. É muito triste falar isso, mas a realidade é essa. A defesa do Atlético vai ser um problema até a temporada que vem. O grande ponto é a gente fazer jogos como a gente fez contra o Racing, como a gente fez contra o Criciúma, e a partir desses jogos a gente tentar não sofrer gol. Mas não vai ser aquela defesa que não vai fazer a bola chegar no Micael. Não vai ser aquela defesa que não vai errar. Não vai ser aquela defesa que vai impedir que a gente sopa. Pelo menos, com as peças que tem aí, eu acho muito improvável, principalmente o lado direito. Acho que ano que vem, com início de trabalho e tudo mais, quem sabe? Eu acho que se o autor consegue consertar a defesa do Atlético, porra, vai me chamar muita atenção. E o grande ponto é, para você consertar a defesa do Atlético, você vai precisar, naturalmente, de todo mundo. Eu acho que, por exemplo, em 2020, quando a gente teve uma defesa sólida, era um Atlético muito disposto a estar sempre pressionando, a estar sempre marcando, a estar sempre incomodando. Como, por exemplo, a função tática do Carlos Eduardo, do Kayser, do Carezinho. Eram jogadores limitados, tecnicamente, mas estavam sempre muito dispostos para o próprio Richard, sabe? Se você pega, por exemplo, em 2020, o gol do Atlético contra o Vasco, roubada de bola do Richard e aceleração contra o São Paulo, roubada de bola do Carezinho e aceleração. Então, também, a questão defensiva não fala só sobre a defesa do Atlético. Também, a questão defensiva não fala só sobre uma defesa do Atlético que, volto a dizer, tem limitações. E até por essas limitações, ela vai precisar da ajuda de todos no campo, vai precisar de todos, dos outros jogadores que estiverem dentro de campo para ajudar o Atlético. Outro setor que eu acho que, naturalmente, vai ser afetado com esse caminho de jogo de transição é o meio-campo, né? Porque a gente via falando, meio-campo é o setor protagonista, meio-campo é o setor principal, meio-campo é o setor que vai desequilibrar para o Atlético porque era um setor que vinha criando muito. Por quê? Porque o Varinho, naturalmente, queria ter superioridade numérica no meio-campo, queria que o meio-campo trabalhasse bem a bola até que essa bola chegasse no último terço. E eu acho que isso estava dando muito certo. Eu acho que dentro do trabalho do Varinho, se teve algo que ele conseguiu realmente fazer de maneira sólida, foi transformar o meio-campo num setor destaque, foi transformar o meio-campo num setor muito importante para tudo que a gente queria fazer dentro de campo. Mas a partir do momento que a gente busca transições, o meio-campo vai ter outras obrigações. Não é que ele perde importância, ele vai ter outras obrigações. coisas como, por exemplo, os volantes vão ter uma obrigação muito grande não tanto de construir, mas muito mais de proteger a área. Por exemplo, agora eu acho que o Eric é um natural volta para o meio-campo. Não que o Eric seja um grande marcador. Mas eu acho que a tendência é muito mais, ao invés do Christian, ao invés do João baixando, a gente tem a Gabriel e a Eric. Inclusive, informação que o Lúcio gosta bastante do Gabriel. Não sei se vai manter de titular, não sei qual vão suas escolhas, mas a relação pessoal com o Lúcio e o Gabriel é muito boa. Então, eu acho que os volantes vão ter um papel muito importante, tanto na pressão, quanto controlando a transição. Mas a gente volta a ter volantes com responsabilidades defensivas acima da média. E acho que aí o Gabriel pode ser o ponto mais importante. porque na temporada passada a gente já falava o Eric não conseguia assumir a responsabilidade de ser o responsável por essa fase defensiva do meio-campo. Então, tendo o Gabriel do lado dele, acho que o Eric vai estar mais protegido. Aí, os jogadores de frente. Os jogadores de frente, como o João e o Zappelli, eles vão ser muito importantes para serem o efeito arco e flecha, né? Para serem os arcos. Como, por exemplo, o Zappelli, ele dá aquela assistência para o Canop fazer o gol de transição contra o Internacional. Então, assim, vão ser os jogadores que vão ter a responsabilidade de ser a referência técnica ali. E acho que, por exemplo, o Zappelli está muito pronto para ser esse jogador com mais qualidade técnica no centro do campo. E a bola vai passar naturalmente por eles, mas vai passar para eles se acelerarem. Vai passar para eles sempre estarem dando passes verticais, sempre buscando esse jogo mais direto. Então, vai mudar um pouquinho o jogo do Zappelli. Vai mudar um pouco o jogo de João, que era um jogo mais de circulação, que era um jogo de uma bola um pouco mais trabalhada. Isso faz parte do jogo, natural. Mas vai mudar completamente a dinâmica desse Camisa 10. Vai mudar completamente a dinâmica desse jogador mais criativo. Aí, eu acho que a gente chega na parte mais importante. Nos personagens que eu acho que vão ser os personagens mais importantes no contexto como um todo, que vão ser os pontos. Assim como foi no trabalho do Kuka, que foi o nosso último trabalho de treinador que optou por esse jogo de transição, e era óbvio como existia um protagonismo para K9, o coelho de Gilmar. Eu acho que o Lúcio vai voltar a olhar para esses pontos como peças fundamentais para sempre estar acelerando o jogo. Para sempre estar tendo uma alternativa de atacar as costas do adversário a partir do momento que o Atlético recupera a bola. Para sempre estar fazendo esse movimento de empurrar a defesa adversária para correr para trás. Então, o Coelho, o Julimar e o K9 vão ter esse papel que eu considero fundamental. E um papel que eu acho que o time pode agir a partir deles. Apesar de terem limitações, o Atlético pode agir a partir dos seus pontos. A gente vê, por exemplo, o K9, o Coelho e o Julimar fazendo temporadas com uma boa média de participação em gol. Mas a gente precisa ter o mecanismo dos jogadores mais criativos como a gente acabou de falar dos Apele, do João, do Esquivel em algum momento, quando o Fioran de Voltage o Gabriel até consegue ter esse mecanismo também da aceleração. Para os pontos funcionarem, para a engrenagem mais importante do jogo de transição funcionar não adianta você pensar só na aceleração, na flecha. Isso também impacta de ruptura de qualidade. Então, também não dá para você pensar num time só combativo, não dá para você pensar num time só reativo a partir do momento que você não tem esse espaço de qualidade. Então, os jogadores mais técnicos, eles vão ter o lugar. Eu acho que eles vão ter a relevância deles minimizada ou o impacto deles minimizado. Mas eles vão ter o lugar deles. E, cara, no comando do ataque, uma palavrinha que sempre foi muito importante no Clube Atlético Paranense e vai continuar tendo que ser importante no Clube Atlético Paranense que é eficiência e eficácia. É duas palavrinhas, né? Porque, volto a dizer, o Atlético ao natural vai criar menos. O Atlético ao natural vai gerar menos situações de gol. O Atlético ao natural vai ter menos situações que ele pode levar perigo ao adversário. Então, o que isso gera? Uma obrigação para os nossos atacantes quando tiver situação de gol fazer os gols. Então, assim, se o Atlético, a partir do momento que ele aceita criar menos para ter uma sustentação defensiva maior, ele não gera responsabilidade só na defesa, ele gera responsabilidade no ataque também. Vamos ver o que vai dar. E, assim, só deixando claro, o time do autore, pelo menos de 2020, eu confesso que eu não lembro tanto o Ceará do Lutz, mas o autore de 2020, não era um time tão pobre na hora de criar, não. Não era um time tão pobre na hora de criar, não. Tinha alternativas táticas. Eu volto a repetir isso. Por exemplo, se você for parar para pensar, era um time que pressionava bem para acelerar, então a saída de bola do adversário sempre era uma situação de perigo para o Atlético, porque o Atlético tentava roubar essa bola e já partia em progressão, fez gols assim, usava muito o lado do campo. Eu acho que se tem um jogador que pode ganhar moral com o Lutz, a partir do momento que tem mais liberdade, a partir do momento que tem mais liberdade para atacar é o Lucas Esquivel, sabe? O Lucas Esquivel que vem fazendo uma temporada de muita chance criada. O lado criativo do Esquivel vem aparecendo muito ao longo desse ano, então acho que o Esquivel pode ter um ponto super favorável para esse jogo dos alas, até para os pontos virem para dentro. O próprio Leogodói. O próprio Leogodói pode ser uma peça que ganha um novo gás. A gente está nessa esperança de troca através de troca, mas se você for parar para pensar, a estratégia de lateral direito do Barini era para ter um lateral mais central, para ter um lateral mais construtor. A partir do momento que você tem um Leogodói podendo atacar espaço, podendo ser esse cara da transição, podendo ser essa flecha pelo lado, a gente pode ver uma nova vida ao Leogodói no time do Atlético. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estou curioso. No final das contas, estou curioso para o Leogodói. A gente já vai naturalmente ver contra o Racing. Eu estou muito curioso contra o Racing para ver a eficiência das transições. Acho que é o grande ponto para a gente ficar de olho contra o Racing. Valeu, pessoal. Tamo junto, Anandas.